Vitor no cruzamento, Donato tenta aproveitar, conseguiu chegar no fundo, tocou pra trás, olha o gol, Willian Andem! Com os pés do goleiro do Bahia, faz um milagre, rolou lá na esquerda, vai pintar o cruzamento. Ainda o cruzeiro, Elivelton tentou o chute, a sobra, Marcelo bateu o traquinho, faz o cruzamento pra área, Dida saiu, deixou escapulir e recuperou. Juliano na frente pro Zinho, no mano a mano, bateu, Dida pegou, ganhou do Lima, o Elivelton cruzou a bola pra área, olha o Caio, vai fazer o cruzamento. Marcelo fechou, olha a chance! Caio na cobrança na falta, aberta, subiu o Gotardo, tentou o toque, Marcelo na trave, olha a sobra! Gol do Cruzeiro! Marcelo número 7, aos 13 minutos do segundo tempo. Everton Luiz passou bem pelo Gelson, foi pra área, bateu, Dida agarrou firme! De novo o Caio, aí o cruzamento, o Willian Andem deixou passar, Elivelton ajeitou, Léo veio de trás, olha a batida! Cleiton! Elivelton! Aí a bola pra área, Cleiton! Ainda ele, a chance! Gol! É do Cruzeiro! Marcelo mais uma vez! Tá expulso, hein? Tá expulso o Gotardo, tinha acabado de levar o cartão amarelo, meteu a mão na bola, Juliano na cobrança desse canteio. Aberta, Marcos Adriano no cruzamento, toque de cabeça! Gol! Gol do Bahia! Camando Caia! Na marca de 29 minutos do segundo tempo. Olha o Bahia chegando, cruzamento pra área. Quase, quase o Dida se atrapalha. Cleiton recebe, faz o cruzamento. A chance! Forou! Fora, por exemplo. Aí que abre bola pro Elivelton, vai na velocidade. Se tocar no Marcelo, é meio gol. Ele foi sozinho, bateu! Gol! Gol do Bahia! É o Nivelton, número 11. 40 minutos do segundo tempo, mas chegou em cheiro na bola o Elivelton.